Eu acho que é o que é ele, isso é, a Palô tinha três janelinhas, tava sem rebocar aqui, é ele, tem a campainha, Nossa, que pessoa impaciente, eu já vou. Desculpa, aqui é a dona Thayná? É, sim, sou eu. A gente falou com o telefone. Ah, sim. A respeito de uma diária? Ah, sim, você é cida. Sim, sim. Ah, pode entrar. Tá, licença. Eu vou te mostrar a casa, tá bom? Tá, licença. Não repara não a bagunça aqui. Não, mas é isso mesmo, eu vim pra poder dar um jeito. Tá bom, vamos lá. Dá licença, dona Thayná.